Ninguém mais quer vender brigadeiro, nem bolo de pote pra ganhar dinheiro Balconista, atendente de loja, tá sobrando vaga o bagulho tá foda Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Garoca de programa, não quer mais fazer programa Tá vendendo conteúdo, virou puta que não fode Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Focente, 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 focente É difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Ae, DJ, bebê! Ae, DJ, bebê! Tapica, globo, é cachorro! Só toca as tops Ninguém mais quer vender brigadeiro nem bolo de pote pra ganhar dinheiro Balconista, atendente de loja, tá sobrando vago, bagulho tá foda Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Garota de programa, não quer mais fazer programa Tá vendendo conteúdo, virou puta que não fode Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Focente, 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 focente É difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caralho, como é que pode? Caralho, como é que pode? Tá todo mundo na porra do job Caê DJ bebê Ta pica doba, hein cachorro? Só toca, sobe Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Pimbica